Oi gente, começando mais um vlog aqui pro canal, faz um tempo que eu não gravo, estou na correria de vida de mãe agora, vida de mãe em casa, não sou mais mãe de UTI, graças a Deus, vocês acompanharam o vídeo, muito obrigada a todo mundo que orou, que torceu pela gente e que comentou no último vídeo também, tô aqui ó, com um pequenininho no colo e a gente vai pra uma consulta agora, então vou gravar pra vocês aí o nosso final de semana, né, porque a consulta é bem rapidinho, né, então vou gravar pra vocês o nosso final de semana, a gente só tá saindo mesmo pra consultas e aí a gente vai aproveitar o almoço em algum lugar, né, mas só isso mesmo, então vamos lá, e a gente vai encontrar a amiguinha de UTI dele, porque a gente acaba marcando as coisas pros mesmos médicos com os mesmos dias, então a gente acaba se encontrando às vezes, então vou mostrar pra vocês o nosso dia com o nosso pequenininho, olha aqui, olha as titias, ele tá com fome, vou dar mamar no carro pra ele, então vamos lá, dá oi aqui pessoal, pai do ano, vamos lá pra consulta, é consulta de oftalmologista, ele tem que fazer acompanhamento e pediatra a gente já foi esses dias, então bora lá com a gente. Gente, paramos pra almoçar, minha amiga Carol tá aqui, Oi gente, André, são os pais da Tereza, são os amiguinhos de UTI, né, Romeu e Tereza, vou mostrar a Tereza também, ela é muito fofa, pequenininha, e a gente parou pra almoçar, aqui no shopping downtown, a gente tá tendo algum lugar, e a Carol tá ali com uma pedra. Churrasco, é claro, a Carol é muito carnívora, vou mostrar a Tereza. Ó gente, Tereza muito fofinha, ela nasceu com 700 gramas, tá, nasceu menor do que o Romeu ainda, também nasceu de 27 semanas, mesmo tempo que o Romeu, o Romeu tá aqui, dormindo. Tereza emprestou o carrinho pro Romeu, porque ele, a gente não trouxe, né, aí ele tá no carrinho, ela não bebe o conforto, muito fofos, os dois dormindo, pra gente almoçar. Tereza Tereza Vai acordar a Tereza Tereza é bonita Estamos indo embora agora, são 3 horas da tarde, a gente chegou agora 11 horas, não, antes da gente, agora estamos indo embora, 3 horas da tarde, na desmaiada, depois mamar. Estou aqui procurando um chocolate, né, porque a Luiane está na TPM, está bebendo um chocolate que ela gosta, que eu vou pegar para ela, não sei qual que eu vou pegar não, né, esse é o leite aqui, vou pegar esse é o leite aqui, vou pegar uns dois para ela, vou pegar mais uns também, vou ver aqui qual que eu vou pegar. É deliciosa, tem bebê, é frio de bom, é batata roxica do lugar, e eu vou dar mais dois mil... Ó, fiz as compras aqui, mas nem deu para eu gostar muita coisa porque, nem deu para eu mostrar muita coisa porque eu estou sozinho, né, aí é muito difícil de pegar as paradas e tal, então, só mostrei o que deu, foi quase nada. Você sabe como é que é, né, criança em casa, a casa está de cabeça para baixo, a gente está meio cansado, eu estou com muito sono, é isso. Aqui, ó, vai falar baixinho, os dias estão sendo assim, o homem não dorme a noite, deixa todo mundo acordado, aí, tiram o dia para dormir. Acho que tem alguém com fome aqui, ó. Pessoal, hoje é outro dia, já passaram alguns dias desde o exame da vista dele, hoje, na verdade, já é feriado, Corpus Christi, e vou terminar aí de gravar esse vlog para vocês, vou gravar meu dia, os dias são uma correria, Romeu quer ficar no peito o dia inteiro, e aí eu não consigo fazer mais nada, então, vou tentar gravar para vocês o que eu fizer hoje, vou mostrando aí, para vocês acompanharem, vocês estão doidos para ver nossa rotina com ele, então, vou mostrar para vocês aí a nossa rotina, tá? Que não é bem uma rotina, porque a gente ainda não conseguiu encaixar direitinho, tipo, todos os horários das sonecas, os horários da mamada, está bem, assim, aleatório ainda. Tem algumas coisas, a rotina da noite a gente já acertou, agora falta acertar a rotina do dia, para poder eu conseguir fazer alguma coisa, né? Mas é isso, faz parte, né, assim mesmo, a vida com o bebê não é, assim, como que se diz, previsível, né? Não tem como eu ver como vai ser o dia todo dia igual e tal, então, é isso, vamos gravando aí o nosso dia para vocês. Ó, o meu está aqui mamando no peito, para variar. E a parte da manhã, ele fica super acordado, na verdade, já são dez e meia, então, ele já está começando a ficar com sono. Já fui ali fora, peguei um solzinho com ele, mostrei aí para vocês, e agora estou dando mamar para ver se ele dorme um pouquinho para eu fazer outras coisas. Tem que lavar um pouquinho de roupa dele, tem que dar uma lavada na louça, né, essas coisas básicas, assim, de dona de casa, que vocês já sabem, né? Mas vamos aí, vamos aí tentando gravar para vocês como vai ser o dia hoje. Ó, olha essa carinha aqui de mais lindo no mamazinho dele, que coisa mais linda, com carinha de sono. Eu estou com sono, mas estou prestando atenção na mamãe, estou com soninho. Meu café da manhã é assim, ó, eu tomei café da manhã com ele aqui, mamando no peito. Faz parte, né, é assim mesmo. Estou reclamando, não, só estou contando para vocês. Ó, o papai está cuidando do neném, hoje é feriado, mas o papai está trabalhando de casa. Está cuidando dele, ficou com ele para eu ir no banheiro, porque senão ele não fica quieto. Às vezes ele fica quieto ali no travesseiro, está uma bagunça, né? Mas ele gosta de ficar deitado ali no travesseiro também, mas ele estava com sono, e com sono as crianças não ficam sozinhas quietas, né? Ficam querendo colo, então está ali no colinho com o soninho. É isso, o papai aí me ajuda muito. Gente, dei uma mamadeira, porque ele não dorme direito, fica só no peito o dia inteiro, entendeu? Ele sempre quer uma fórmula também, então eu dou, dei a fórmula e ele apaga. Com o leite do peito ele não apaga assim, gente. Eu já tentei, muito, e não apaga. Então eu dou uma fórmula, geralmente uma mamadeira por dia de manhã, assim, no máximo duas durante o dia, e de noite ele toma mais. Mas está tudo certo. Aí aqui, ó, dormindo de ladinho que ele gosta, no carrinho. Agora eu vou tentar fazer alguma coisa. Vamos ver se ele vai deixar. Eu acho que ele vai deixar sim, ele está bem apagadinho. Eu acho que ele vai deixar sim, ele vai deixar sim, ele vai deixar sim. Eu achei que esse neném ia deixar eu fazer mais coisa, né, neném? Já acordou, meia hora. Se meu filho era pra você dormir duas horas, você dormiu meia hora, só consegui arrumar o sofá. Pelo menos já é alguma coisa, né, troquei a manta, que já estava aqui há mais de 15 dias. Então tirei aquela manta, né, pra lavar, tirar a poeira. Botei uma manta mais novinha, limpinha. E o neném já acordou. Eu já acordei, gente. Não quero ficar nesse carrinho, quero ficar no colo. Se dormir no colo, vai direto. Põe no carrinho e acorde. Mas então, como ele ainda está quietinho, não vou pegar. Eu deixo ele ali até ele reclamar, né, tem que ficar um pouquinho ali também. Então, vou tentando fazer mais alguma coisa aqui. Botei uma roupa na máquina que eu já tinha deixado de molho, né, só liguei pra bater. E aí ele já acordou. E aí ele já acordou. Ó, o neném acordou de vez. Ele acabou dormindo de volta no carrinho sozinho. Então eu deixei. Mas agora ele acordou, só consegui arrumar agora o quarto. Então, ó, ele está chorando. Ele com certeza quer mamar de novo. Ele é muito guloso, ele mama o dia inteiro. É isso. Deixa eu mostrar rapidinho como que ficou aqui no quarto. Aqui é o cestinho de roupa dele, a bolsa dele, que eu tenho que guardar. Aí aqui é a nossa cama. E do lado da nossa cama ficou o Moisés, que é onde ele está dormindo. Quer dizer, ele estava dormindo no carrinho porque a gente estava esperando chegar esse travesseiro anti-refluxo aqui. Porque o Moisés é muito reto, né? Então a gente comprou esse travesseiro anti-refluxo pra ele não gofar de noite, né? E aí ficou assim. Esse bebê conforto, esse Moisés, foi minha sogra que fez pra mim. Na verdade, ela fez pro meu sobrinho. Meu sobrinho já cresceu, não cabe mais. Agora veio pro Romil. Acho que eu vou botar esse travesseiro anti-refluxo embaixo do colchão. Pra ficar bonitinho assim a roupa de cama. Vou testar. É isso aí, ele dorme aqui. A gente pretende se mudar. A gente já fala isso há 500 anos, né? Mas agora é necessidade mesmo. Porque aqui tá muito pequeno, né? Pra gente, com o bebê. Então a gente pretende aí se mudar, mas ainda não tem previsão. Mas a gente espera aqui em breve. Ali tá a almofada de amamentação, que também não tem onde guardar. Porque aqui é muito pequeno. Então aí ficou a cômoda. Esvaziei toda a cômoda. Botei só as coisas dele. E... É isso. O quarto ficou desse jeito aqui. O bebê tá chorando. Eu vou lá dar uma mamá pra ele. De novo. Não chora! Não chora! Mãe! 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 Rumei um grenou num soninho E consegui lavar meu cabelo Tomei um banho, consegui tomar um banho demorado Lavar o cabelo Graças a Deus Tô renovada, renovada com meu banho Gente, tô doida pra cortar o cabelo Tá caindo pra caramba Do pós-parto, né? É, acho que eu vou cortar Tô doida pra cortar e fazer luzes Acho que eu vou, hein? Alguém aqui lembra de quando eu era loira E tinha o cabelo curtinho? Gente, eu era muito, muito loira E agora meu cabelo tá todo da cor natural Agora tá molhado, né? Tá mais escuro, mas ele é um pouco mais claro Mas acho que eu vou fazer luzes de novo Tô com saudades, eu amava, amava E deixei de fazer Simplesmente, nem Por nada, não Fiquei grávida e tudo, mas poderia até fazer, né? Depois das 20 semanas A médica liberou Enfim Agora eu posso fazer também Lactante pode fazer Então eu tô pensando seriamente Olha como tá grande Acho que eu vou cortar ele aqui assim, ó Que eu gosto de cabelo curto Agora, gente, quero mostrar um recebido que chegou pra mim Que eu estou, assim, sem acreditar Primeiro eu vou falar, né? Eu já tinha falado com o Wesley Que eu queria muito esse item Que eu vou mostrar pra vocês E pedi de presente pra ele Só que aí, né? Essa vida de UTI, de bebê e tudo Ele não comprou Não deu pra ele comprar Não deu tempo, não sei lá Então, não deu tempo Aí, agora Eu recebi isso daqui, gente Ó Não sei se vocês já conhecem Esse amor de leite É uma joia que a gente faz com o nosso leite materno É muito lindo E muito significativo, sabe? Tem um símbolo que a gente vai levar pra vida inteira A gente vai guardar pra sempre Que a gente vai fazer uma joia Com o nosso leite materno, né? Então, assim Pra mim É tão especial Porque Eu achava que eu não ia conseguir amamentar Por causa da UTI, né? O bebê não amamentou Não mamou no peito assim que nasceu Tudo isso, né? Ele ficou quase Mais de dois meses sem mamar no peito Então eu achava que seria bem difícil, sabe? Mas Deu tudo certo Ele mama até hoje Então isso vai ser Sabe? Um símbolo pra mim Que eu vou guardar pra sempre Que vai ficar marcado A minha trajetória na amamentação E É lindo, é lindo É perfeito demais E tem cupom de desconto Eu vou mostrar pra vocês Fazendo a joia E vou mostrar ela pronta também Depois Então fiquem ligadinhas aqui, tá? É... Vou mostrar pra vocês Fazendo a minha joia de leite Leite materno Tem cupom de desconto 10% de desconto Vou deixar o cupom aqui pra vocês O link na descrição É muito, muito interessante isso aqui Tem vários modelos de pingente, sabe? Pro colar Que você pode fazer Tem até brinco Eu acho perfeito Muito lindo Já quero mamar de novo, gente Troquei a fralda agora Fez muito xixi Agora quer mamar de novo De novo, né, neném? Né? Oi, tutias Tá com seu luço É bom que mama Seu luço passa Fui pegar ele E vi que tinha vazado xixi Atrás Então tive que trocar roupa Ele fez muito xixi, né, neném? E aí Troquei de roupa agora Agora eu vou dar mamar de novo Olha que lindo De amarelo Olha que lindo Tá um pouquinho grande Essa roupa É bom que vai dar mais tempo Gente, hoje é outro dia Tô aqui só pra finalizar o vídeo Porque no outro dia Eu não consegui E vou finalizar o vídeo pra vocês Tô tentando gravar aqui O que eu consegui Porque a rotina, né Com o bebê é corrida E é uma adaptação A gente tá agora Um mês em casa Fez um mês Então Começando a se adaptar, sabe? Começando a criar uma rotina E aí eu vou gravando pra vocês Eu quero muito, muito, muito Gravar vídeo de rotina da noite Mas é mais cansativo ainda Então vou tentar Eu prometo que eu vou tentar E aí eu posto aqui pra vocês, tá? Não consigo ainda ter um É... Como que diz? Deu branco Uma frequência certinha de vídeos Aqui no canal ainda Mas vou me esforçar pra conseguir, tá? E, ó Eu vou gravar um vídeo Respondendo perguntas Eu deixei uma caixinha de perguntas Lá no Instagram E vou deixar aqui Na comunidade do YouTube Uma foto Pra vocês deixarem perguntas Nos comentários Pra eu responder Então Provavelmente essa foto Já vai estar aqui Na comunidade do YouTube Então comenta lá Deixa sua perguntinha Pra eu gravar E será provavelmente O próximo vídeo Aqui do canal, tá? Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa bastante like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Um beijo E até mais Tchau, tchau Tchau Tchau